Olá trailerandos e trailerandas, viajantes de motorhomes, de trailers, de campers, de combinha, de barraca de teto, você caravanista, de barraca de chão, você que viaja, porque o importante é viajar, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, vamos falar sobre o encontro da AMA, que é a AMA, que encontro é este, qual é a história, o que vai acontecer, vamos saber de todos os detalhes aí, se você não é inscrito no canal, antes já se inscreve no canal, aqui a gente tem notícias do caravanismo, novidades, viagens, produtos, mostra trailers, fala sobre esse universo caravanista, então você clica no sininho para receber as notificações, depois de se inscrever, dá essa força aí para a gente, estamos chegando aos 15 mil, ajuda a gente a chegar aos 15 mil, quem sabe você é o 15 milho a chegar lá, tá certo? E vamos contar que a gente é patrocinado pelo Clube Irmãos da Estrada, que é a nossa empresa, que é uma empresa caravanista, eu vou passar um vídeo aí para você entender melhor o que é o Clube Irmãos da Estrada. Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte Então é isso aí, dá um pulinho lá, iestrada.com.br para você saber de que se trata, para você ver todas as vantagens, para saber valor de anuidade, enfim, para você ficar sócio e curtir muito o Clube Irmãos da Estrada, beleza? Então vamos ao que interessa, hoje vamos falar sobre o Encontro da Ama, que vai acontecer no feriado de Corpus Christi, agora de 15 a 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 de junho, em Pirassununga, na sede da Ama, Associação Alda Miranda Mateus, e quem é Alda Miranda Mateus? Alda Miranda Mateus? A mãe do seu Luiz Antônio, E quem é o seu Luiz Antônio, se você não sabe, é um dos pioneiros do caravanismo no Brasil, trouxe algumas empresas, trabalhou com revenda, fabricação, hoje é o patriarca, vamos dizer, da família, a Itutrailer e Motortrailer, né? A Motortrailer fabrica Motorhomes, lá em Pirassununga, do ladinho da Ama, onde vai acontecer o encontro, E a Itutrailer é onde fica a parte de trailers, são, é importadora, né? J. Cuniberg, trabalha também com trailers usados aqui em Itu, e eles formam a família Itutrailer barra Motortrailer, ou historicamente Motortrailer barra Itutrailer, então, o Luiz Antônio, que é o pai do Marcos, do Marcos e do Marcelo, que com ele tocam as duas empresas, e a Alda Miranda Matheus, é a avó deles, né? E mãe do Sr. Luiz Antônio, que está lá, que mora lá em Pirassununga, mora ali numa parte ali da sede da Motortrailer, junto lá com o Sr. Luiz Antônio. Então, lá na Ama vai acontecer esse encontro. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Ama primeiro. A Ama é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha com crianças lá da região, enfim, carentes, mas, é assim, faz um trabalho absolutamente maravilhoso. A criança fica lá no período oposto ao período da escola, tem aula, tem curso profissionalizante, tem atividade, eles têm, olha, teatro, dança, educação ambiental, tem estúdio de música, de gravação, de vídeo, de televisão, tem piscicultura, tem horta, tem, nossa, muita, muita coisa legal, teatro, pilates, tem padaria lá dentro, tem aula de costura, tem, nossa, muita, muita, muita coisa. Para você conhecer o trabalho, é legal você dar um pulo no site, amapirassununga.org.br, ama com dois M's, amapirassununga.org.br, lá você vê toda a estrutura, a história, como é que foi fundada, está aqui o Sr. Luiz Antônio, a criançada falando, aqui é a sede, onde vai ocorrer o encontro. Então, dá uma olhada no tamanho disso aqui, pega o carrinho como referência e pensa no tamanho disso aqui. Aqui são todas as salas, o estúdio, a cozinha, a padaria, aqui do outro lado, um espaço também do mesmo tamanho, aqui um outro espaço de convivência, área de lazer, aqui um ginásio coberto enorme, aqui um cancha de bocha, aqui a área onde fica, os trailers, motorhomes para o encontro, uma lista aérea bem bonita aí, vão ter barraquinhas de comida, enfim, toda a programação é bem eficiente para a AMA, tudo que entrar, tudo que você pagar para participar, assistência odontológica, assistência médica, enfim, muita, muita, muita coisa. E olha, gente, nós tivemos lá, deixa eu passar aqui para a minha cara feia, para vocês, para a gente conversar. Nós estivemos lá, já vou explicar o porquê que nós estivemos lá, e eu pude ver, eu e a Diana, a qualidade, a qualidade do que se faz lá. Hoje, a instituição nasceu mantida pela MotorTrader, hoje ela tem a destinação de imposto de renda, e apoio e patrocínio de uma série de empresas, mas nós estivemos lá e vimos a qualidade, o carinho dos funcionários, como é que eu vim da área da educação antiga escola há muitos anos, então eu sei, você fica quietinho ali, bate o olho, fica parado cinco minutos, você percebe como é que a coisa funciona, e lá funciona, e funciona com uma dedicação, com um amor, com uma qualidade de fazer inveja à escola particular top das galáxias de grandes cidades. Então, vale a pena você conhecer, você, se quiser, pode ser um doador, pode doar um real por dia ali para adotar uma criança, ou para, enfim, colaborar de alguma maneira, se você tem uma empresa, você pode doar até 6% do seu imposto para a associação, através daquela, aquele isenção ali para o governo, vai para alguma coisa melhor, né, e se quiser fazer uma doação qualquer, esporádica, hoje eu quero doar 100 reais, esse mês eu quero pagar uma promessa, vou doar 1.500 reais, esse mês, você pode fazer uma doação esporádica também, pode levar lá algum tipo de benefício, liga lá e dá uma conversada com eles, porque vale a pena você participar. E o encontro da AMA vai ser lá, na sede da AMA, né, um encontro que é tradicional, nos últimos dois anos não aconteceu por causa da pandemia, agora estamos retomando, por que estamos retomando? Porque o Clube Irmãos da Estrada está participando, o nosso encontro vai ser lá junto com eles. Nós conversamos com o Marcos, normalmente, até alguns anos atrás, a prioridade eram os motorhomes e não tinha muita ênfase nos trailers, e agora o Marcos falou, não, vamos fazer assim, eu quero que eu dê uma prioridade, porque os trailers também tem que estar lá juntos, a gente tem que fazer esse encontro crescer, então vamos fazer uma programação legal, então a gente ajudou a montar essa programação, por isso que nós estivemos lá, passamos um dia lá, almoçamos lá, e montamos essa programação, que está muito, muito legal. Ajudamos a montar, porque 90% da programação, já é uma programação tradicional, que já acontece lá, então tem, olha, passeio, cidade vizinha, disponibilizam o ônibus, e ir até Porto Ferreira visitar fábrica de louça, tem campeonato de bocha, tem festão com música ao vivo, tem jantar, tem, enfim, um monte, um monte de coisa, quer ver? Aqui, visita a companhia de bebidas, onde faz a 51, lá em Pila Subunga, noite do caldo, alongamento de caminhada no lago, passeio turístico na Cachaçaria Sapucaia, uma festa noturna que vai rolar lá, visita a Porto Ferreira, a fábrica de louça lá, você faz a inscrição lá, tem saída, vai ter transporte, bingo, festa fantasia, passeio ciclístico, campeonato de bocha, mini curso de maquiagem, almoço, passeio a Cachoeira das Emas, e encerro o domingo com a missa no Santuário Bom Jesus dos Aflitos, e um café comunitário para quem ainda estiver lá. Então, dentro dessa programação, nós colocamos três palestras, que são palestras que vão mostrar como é que é, uma delas é uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, um cruiser dos Estados Unidos, de motorhome, a outra é uma viagem de motorhome pela Europa, e a outra é uma viagem de trailer até a Patagônia, feita pela nossa amiga e associada Paula, que foi sozinha, então é uma mulher caravanista de trailer, que viaja sozinha, leva os dois cachorros de segurança, que ela tem dois cachorrinhos, e fez essa viagem para a Patagônia, e vai contar tudo nessa palestra aí. Além disso, a gente tem também uma gincana, que é super legal, tem gelcatching, a gente tem caçal-tesouro, tudo misturado, então, desde corrida de saco até gelcatching, passando por, enfim, um monte de tarefas, e a gente distribuiu isso com cuidado, de não interferir na programação tradicional. Então, a pessoa pode ir até Porto Ferreira, ela vai poder cumprir uma tarefa, por exemplo, uma das tarefas que a gente planejou, no passeio. Vai ter... Então, assim, não posso falar o que vai ter, quais são essas tarefas, mas elas foram pensadas para integrar as pessoas, desde a inscrição, a gente tem... Preparou as fichas todas, estão para lá, chegando lá você vai receber já, no seu kit de boas-vindas lá, a sua inscrição, como é que faz, como é que vai ser, vai ter o nosso stand lá, junto da exposição de Motorhomes, que eles organizam, nosso stand do clube vai estar lá para divulgar o clube, mas para também organizar, para centralizar essa gincana, e vai ter também uma atividade, que é um workshop de manobra de trailer, então, o Marcos da Itutreira disponibilizou, é visto falar Marcos da Itutreira, a Itutreira, o Marcelo, o Márcio, o Márcio e o Marcos, disponibilizaram aí um veículo e um trailer, que vai estar lá, um dia a gente vai fazer uma visita à exposição, à exposição, à fábrica da Motortrailer, que é sensacional, e nesse dia também, ali naquele espaço da Motortrailer, que tem um espaço muito grande, vai ter um trailer e um veículo à disposição, um revocador, para poder fazer um workshop, ver como é que está a ré, como é que é uma nova, para experimentar, para ver, para ter uma aula, para pegar umas dicas, e a fábrica da Motortrailer, que é uma fábrica sensacional, nível top das galáxias, eu tive a oportunidade de visitar, visita guiada pelo Marcos, desde o sanduíche de isolamento, que se faz na estrutura de alumínio, que vai receber a forração externa e interna, tudo é feito lá, pega o chassi, e monta aquilo de cabo a rabo, tudo lá, que é sensacional, é uma linha de montagem, containers de cada veículo, que está sendo montado na linha, tem o seu container, com todo o material lá dentro, os pneus que eu estou tirando, porque ele é container, a fiação toda que vai no carro, está tudo lá separada, para cada um desses veículos, na linha de montagem, e assim, vale a pena conhecer, vale a pena fazer essa visita, na programação, desse encontro, então eu vou deixar aí para vocês, na descrição, um link, para você baixar um PDF, com toda essa programação, como é que se inscreve, o telefone de lá, não adianta fazer com a gente, não adianta tirar as dúvidas com a gente, porque é tudo lá, eles estão centralizando, até porque, entre eu gravar esse vídeo, e colocar no ar, pode ser que alguma outra coisa, tenha se modificado, pode ser que estejam nas últimas vagas, então assim, não perde tempo, está vendo, já baixa, já liga, já reserva a sua vaga, o custo é de 100 reais por dia, por veículo, se tiver duas pessoas, uma pessoa, quatro pessoas, é 100 reais por dia, para participar, então assim, casal, mais um casal de amigos, 100 reais, uma pessoa sozinha, 100 reais, um casal, 100 reais, 12 pessoas socadas, nos beliches embaixo, 100 reais, então, eu acho que, e a renda toda, é beneficente para a AMA, toda, 100%, as barracas, tudo for arrecadado, de comida, de bebida, de alguns ingressos, tudo, 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 para a AMA, isso já é tradicional, então só por isso, eu acho que já vale a pena, você participar, então, baixa aí o PDF, se inscreve o quanto antes, são 280 vagas, parece que é pouco, parece que é muito, mas não é muito não, tá, elas têm lotado, vem antes da data, tradicionalmente, então, não perca o seu tempo, se você tiver a fim de ir, vai ter água, vai ter luz, para os veículos de recriação, os pontos de água, não são suficientes, mas já tem o esquema, de fazer uma linha de água, com caminhão pipa, em determinados horários, para abastecer, para que não falte água, no seu veículo, então sim, está toda uma estrutura, sendo montada, para que esse encontro, seja um encontro bem legal, se inscreve, participe, e a gente vai se ver lá, com certeza, que nós vamos estar lá, e assim, vai ser bem legal, se você quiser conhecer a gente, se quiser conhecer o clube, ou se simplesmente quiser ir lá, para participar do encontro, vai lá, com uma oportunidade bem legal, Corpus Christi, em Pirassonunga, São Paulo, ok, se inscreve no canal, deixe seu like, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau. 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 Tchau.